Se você é estudante de graduação, pós-graduação, pesquisador, quer encontrar um artigo científico, quer saber onde encontrar artigos científicos de qualidade, hoje eu vou indicar para você um site em que você pode encontrar diversos artigos científicos de bases literárias científicas diferentes. Então, essa primeira dica aqui é sobre o Google Acadêmico, ou Scholar Google. Ele cataloga diversas bases de dados de artigos científicos e mostra para você, principalmente por relevância. Então, se você quiser encontrar um artigo científico, basta você entrar no Google Acadêmico e lá colocar as palavras-chave que você precisa para a sua pesquisa. Então, se você quiser encontrar artigos científicos no tema que você estuda, coloca lá as palavras-chave que ele vai apresentar isso tudo por relevância. Você pode colocar nos anos e no intervalo de anos que você precisa para encontrar os artigos científicos no tema que você quer. Gostou? Então, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, segue aqui o canal e acessa bolsasestudo.com.br, porque lá tem muito mais notícias sobre vida acadêmica e como estudar no exterior.